A imagem feita por pescadores viralizou na internet. Olha o tanto de gado morto, tem viva ainda ali. Olha só, que julgação. Dá uma olhada. O que é isso? Vai morrer. Vai morrer um tempo ali, coitado. Aí vai cair até o final. Para beber água, o gado ia até o rio Taquare. Muitos ficavam atolados e, como já estavam fracos, não conseguiam voltar para a margem ou subir o barranco. Esse aí está na beira do barranco. Vai morrer aí. Não tem força para subir mais. Está muito magra lá. Infelizmente, é o fim deles. Tem comida, não tem mais nada. Esse descaso com os animais foi na fazenda Alvorada, em uma região conhecida como Tupã, entre os municípios de Coxim e Rio Verde. A região também enfrentou uma grande seca nos últimos meses. Por isso, o gado ficou sem pastagem e sem água, pelo abandono do proprietário. Muitos morreram e muitos outros estavam em situação degradante. Nossa, ele está agonizando para morrer. Coitado, olha. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e fez o que pôde para tentar salvar os animais à beira da morte. Uma cena extremamente degradante, assustadora, uma cena que mexe com o emocional, inclusive, de que, embora sejamos profissionais, nós também somos seres humanos. Os números dessa tragédia são impressionantes. 268 animais mortos. Tinha gado morto na piscina, uma piscina que já estava abandonada, seca. Tinha duas resses no interior da residência também. 716 animais extremamente debilitados. Não vai ter nem levantar mais. Eles podem ainda ser salvos. E isso, atualmente, está sob decisão do Ministério Público e do Judiciário, que vão tomar as medidas cabíveis e que vão decidir sobre o arrebaimento do gado. A Polícia Militar Ambiental começou a investigar o caso na semana passada. E, neste final de semana, localizou o dono da fazenda. Ele foi preso em Campo Grande por maus tratos. Ele teria confessado que abandonou a propriedade. E os motivos ainda estão sendo investigados. Apenas nos informou que a inscrição dele estaria cancelada, e que ele teve gados roubados. E aí, ele realmente abandonou. Ele foi multado em quase 3 milhões de reais. E pode pegar até um ano de prisão. O que a gente espera é que não ocorra ações de negligência e tamanha desumanidade, como esse fato que chocou toda a sociedade em suma progressência. E aí, o que a gente espera é que não ocorra ações de negligência. E aí, o que a gente espera é que não ocorra ações de negligência.